Olha só esse caso que eu vou trazer no nosso Cidade Alerta. Criminosos furtaram uma moto que estava estacionada no bairro Ana Maria, aqui em Ribeirão Preto. Uma câmera de segurança registrou a ação dos ladrões. Depois do crime, a mãe do dono da motocicleta, ou mãe do dono do motocicleta, acabou postando nas redes sociais, divulgando o furto, pedindo ajuda. E uma denúncia sobre onde estava a moto do filho chegou até ela. Um menor de idade estava se exibindo junto com a moto em fotos. Ela então chamou a polícia militar, conseguiu recuperar o veículo. Você vai ver nessa reportagem, põe no ar. Na imagem, dá para ver o momento em que os criminosos chegam de bicicleta e vão em direção à moto estacionada. A ação é rápida. Eles saem empurrando o veículo e logo desaparecem do alcance da câmera. A Renata diz que o filho deixou a moto na porta da casa de um amigo. Quando saiu, se deu conta do furto. Aí mais ou menos uma hora depois ele saiu lá fora e viu que não estava mais a moto. Aí já ligou para a polícia, a gente já começou, ligou para a gente e a gente já começou a procurar a moto. A Renata divulgou as imagens nas redes sociais e pediu ajuda para encontrar a moto. Fiz várias postagens no Facebook, no Instagram, status, stories. Pedi para todo mundo compartilhar. Tive muita ajuda disso, muitos amigos conhecidos, até desconhecidos compartilharam. Era madrugada quando chegou uma denúncia por mensagem. Falando que sabia onde estava a moto, com quem estava a moto. O adolescente que estava com a motocicleta ostentava o veículo nas redes sociais. O denunciante viu as publicações na internet, avisou o proprietário e pediu uma recompensa à vítima em troca da localização da casa do criminoso. Ladrões, né, de tão ingênuos, ou burros, pode-se dizer, tiraram foto com a moto, postaram nas redes sociais, colocaram como capa no face deles, né, tipo troféu, somos os malandrões, somos esses espertões. Só que graças a isso que a gente conseguiu localizar a moto. A polícia militar foi avisada. O batalhão das 7 horas da manhã estava entrando e foram três viaturas para o local. E chegando lá, eles encontraram a moto, graças a Deus. O adolescente foi detido e levado para a delegacia. A polícia não informou se ele está envolvido no furto. O menor deve ficar à disposição da justiça. A Renata diz que o filho usa a moto para trabalhar como entregador. Ele ainda está pagando o veículo. Usa a moto para trabalho todo santo dia. Faltam ainda 15 parcelas para pagar a moto. E infelizmente não tem como pagar um seguro e a parcela da moto ao mesmo tempo. Ele tinha trava, ele tinha alarme, mas mesmo assim isso não foi suficiente. Impressionante, né? Como os caras dão jeito para levar. Ainda bem que ela conseguiu recuperar essa moto. Você está vendo o momento do furto que aconteceu.